Música A Câmara dos Deputados analisa propostas que abririam caminho para o homeschooling, a educação à distância. Não há previsão para a modalidade no Brasil, mas a Comissão de Educação já se debruçou sobre o tema. E a Comissão de Constituição e Justiça também, entendendo que o homeschooling não configura crime de abandono intelectual. Quem é a favor geralmente defende que os pais têm direito de repassar seus valores aos filhos e que a educação à distância também evitaria o bullying, o preconceito na escola. Quem é contra diz que o homeschooling compromete a socialização da criança e ainda confunde as funções de pai, mãe e professor. Polêmico, não? Pois este é o debate no Expressão Nacional. Eu, Aline Machado, recebo o deputado Lincoln Portela, do PL de Minas, o deputado Rogério Correia, do PL de Minas, Rick Dias, presidente da Associação de Ensino Domiciliar, e Romualdo de Oliveira, presidente da Associação de Política e Administração da Educação. Muito obrigada pela presença virtual de todos. Eu começo com o deputado Lincoln Portela, o senhor que é autor de um dos projetos que pretende abrir as portas para esse tipo de educação no Brasil. A educação domiciliar é prevista e regulamentada em alguns países. Vou citar algum deles aqui. Estados Unidos, Canadá, Colômbia, Equador e Paraguai. Diferentemente desses países, o Brasil tem uma realidade muito dispar, muito desigual. Como que seria a consolidação, a regulamentação, a fiscalização desse tipo de educação no Brasil para que ela funcionasse numa realidade tão diversa? Deputado Lincoln Portela, por favor. O senhor é do PL de Minas, certo? Eu falei certo quando a gente ia para o programa. Tá bom, tá certo. Obrigada, Lini. A primeira coisa é entendermos que a neofobia acaba trazendo algumas complicações em relação a algumas coisas que estão surgindo. É o medo da coisa nova. E não é coisa nova, é novo no Brasil, mas estamos em mais de 65 países. E a vida inteira, até que algumas religiões, como a Igreja Católica, por exemplo, como os protestantes, por exemplo, começaram a criar as universidades, as escolas, o ensino domiciliar, ele já acontecia. Há vários e vários anos atrás, os pais educavam os seus filhos em casa, depois que as escolas começaram a surgir, principalmente via religiões, principalmente. Bem, o ensino domiciliar, ele traz o processo, traz o seu bojo, o processo da naturalidade. E quando a gente fala em processo, a palavra processare, do latim, para quem é da área do direito, sabe que uma das definições de processo é ir adiante. Então, o que nós estamos querendo fazer é ir adiante em relação a este projeto, é dar sequência a esse projeto que já há vários anos tramita na Câmara, já tramitou várias vezes e, naturalmente, ele deve ser votado. Percebemos que até mesmo quando o Supremo decidiu que deveria ser competência da Câmara dos Deputados e do Senado, ou seja, do Poder Legislativo, nós tivemos uma compreensão disso por seis a cinco. Outro detalhe, o ministro Barroso, por mais de dois anos, suspendeu os pais que educavam os seus filhos em casa e que estavam sendo injustamente processados, inclusive com a possível perda da guarda dos seus filhos. Então, a educação domiciliar, ela vem trazer esse processo da naturalidade, do autodidatismo, de um produto final, cultural, de qualidade, e vai fazer com que as crianças e que os seus alunos continuem tendo nesse processo de naturalidade sequência e amor aos estudos. A educação domiciliar não é apenas o pai se assentar ali a uma mesa e, junto com os filhos, tratar de alguns assuntos, como matemática portuguesa, inglês, francês, não. É muito mais. O pai sai de Belo Horizonte, onde eu estou, por exemplo, e vai para Brasília. Então, ele vai falando sobre a fundação de Brasília, quem fundou Brasília, o que aconteceu, como a estrada foi feita, passa pelo Rio São Francisco, o que é o Rio São Francisco, entra no Cerrado, o que é o Cerrado, quem foi Juscelino Kubitschek de Oliveira. A educação domiciliar, ela dá-se o tempo inteiro de relacionamento sem que haja com isso uma estafa das crianças, porque elas passam por esse processo, vão adiante no processo da naturalidade, do aprendizado sobre todas as coisas que cercam essas crianças, ou esses alunos, ou esses adolescentes. Obrigada, deputado Lincoln. Deputado Rogério Correia, do PT de Minas. Minha pergunta é, existem dois tipos de projeto, os projetos mais recentes, porque existe um projeto do Executivo, existe um relatório da deputada Luisa Canziani, na Comissão de Educação, o deputado Lincoln é o autor, e mais quatro deputados, deputadas, ofereceram outro projeto descriminalizando o homeschooling na Comissão de Constituição e Justiça. O seu partido entende que esses tipos de proposições não devem andar aqui dentro, é isso? Deputado Rogério, eu estou sem o seu retorno de áudio. Eu vou chamar, antes do conserto do áudio do deputado Rogério Correia, uma arte que nós preparamos com um resumo sobre os principais pontos do homeschooling. Primeiro, a gente já está na tela com os pontos positivos. Então, o homeschooling poderia permitir que os pais escolham como querem educar seus filhos, ele evitaria a criminalização de pais que já praticam a modalidade no Brasil, preserva valores morais, culturais, ideológicos e religiosos defendidos pelos pais, reduz a exposição ao bullying, drogas, sexualidade precoce, horário e conteúdo flexível, atenção diferenciada, ou seja, poucos alunos. Agora, os pontos negativos, argumentos contrários a quem é contrário ao homeschooling. Compromete a socialização como parte dos processos educativo e de humanização, impede o contato do aluno com diferentes ideias e pensamentos, desconsidera a necessidade de formação pedagógica e técnico-científica dos professores, aumenta a exposição do aluno à violência doméstica, mistura as funções de pai, mãe e professor, como a gente colocou aqui no início do programa, e alto custo. Eu também incluiria aqui alto nível de organização, não é? Porque um pai e uma mãe geralmente não são especialistas em todos os temas, então haveria uma rede para que o homeschooling desse certo e uma organização maior dessas famílias. Deputado Rogério, o seu áudio já está bom para conversar com a gente? Aline, eu acho que agora consigo falar, não sei se me ouvem bem, desculpem aí os percalços aqui da internet, mas meu computador deu um problema e eu estava tentando no celular, mas acho que aqui falo melhor. Me permite, então, cumprimentar o deputado Lincoln Portela, parabenizá-lo pela ação, pela atitude do advogado de lei, embora eu tenha, vocês vão ver, discordâncias com o homeschooling e a sua implantação no Brasil, pelo menos por hora. Cumprimentar também o Romualdo, que é especialista no assunto, é um prazer tê-lo aqui, e o Rick Dias. Eu vou tentar rapidamente colocar as observações que temos contrário, além daquilo que você colocou, Aline, aí nas observações a favor e contra. A primeira questão é o arcabouço constitucional. Acho que o artigo 205 da Constituição, ele é muito claro. Ele fala em educação como direito de todos, direito de todos. No caso do homeschooling, não é o direito de todos. Existem aí aqueles que poderão adentrar esse sistema e outros que não, até devido à própria informática, informatização, e que certamente não será oferecido ao conjunto do povo brasileiro. Então, neste caso, no meu entendimento, ele fere a Constituição, porque não seria um direito de todos. E também diz a Constituição no artigo 205, que é dever da família e do Estado. Isso foi um longo debate na Constituinte de 88. Eu, na época, era professor, dava aula em escola pública, e nós fizemos questão de incluir não apenas o dever da família, como queriam alguns naquela época, deputados constituintes, mas principalmente colocar como dever do Estado. Ou seja, o Estado tem que oferecer ao conjunto do povo brasileiro, de forma gratuita, pública e de boa qualidade, o ensino. E se ele é dever do Estado e não apenas da família, cabe ao Estado fazer com que isso chegue ao conjunto dos nossos estudantes. Pois bem, nós, evidentemente, temos custos para a implantação da educação. A primeira pergunta que se faz, o FUNDEB, que é o Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica, ele tem que ser feito por um conjunto de estudantes, ou ele será feito também para uma parte deles através da Roma Escuro. Isso significaria qual custo? Nós encareceríamos mais ainda a prestação de serviço que nós já temos com necessidade de aumentar os recursos para a elaboração das escolas tal como estão. Caso não fosse para o conjunto de estudantes, fosse apenas particular, aí nós caímos naquilo que eu disse, que não seria, portanto, o direito de todos. E como é dever do Estado prestar, ele deve prestar a educação pública de maneira geral. Agora, vejo também, além das questões constitucionais, problemas em relação, principalmente, à socialização. A pandemia nos ensinou isso agora, os alunos estão necessitando retornar às escolas. As escolas são um centro fundamental de convivência social. isolar os alunos apenas naquilo que a família pretende ensinar, não condiz com os ensinamentos de aprendizagem com a sociedade. Até para que o aluno, tendo relação com outros colegas e outras convivências, ele possa ter uma formação mais ampla. Isso também é uma necessidade de socialização. Nesse sentido, para fortalecer a educação pública brasileira, para dar aos estudantes uma garantia de que ele terá um ensino socializado, que ele terá condições de estar com outras etnias a qual ele vai se relacionar, gêneros, raças, tendo, portanto, uma formação mais plural. A escola é algo essencial. Eu, como professor de educação pública, sei disso. Nós tivemos uma interrupção no áudio do deputado Rogério. Eu vou passar para o Rick Dias, depois para o outro especialista, em seguida volto para os deputados, para a réplica. Rick Dias, presidente da Associação de Ensino Domiciliar. Vocês são a favor do homeschooling no Brasil? E eu queria entrar nesse ponto, porque me parece crucial, se os pais estão preparados, porque a escolaridade no Brasil é muito diversa. Um dos projetos, o relatório da deputada Luísa Canziani, menciona, cabe destacar que a regulamentação contemple dimensões indispensáveis, entre elas a qualificação dos pais. O Brasil está preparado? Essa é uma boa pergunta. Bom dia, Aline. Bom dia, deputado Lincoln Portela, deputado Rogério Correia, professor Romualdo Portela também. É uma excelente pergunta essa, se os pais estão preparados. E eu me sinto aqui muito à vontade para responder essa pergunta, porque, embora eu seja presidente de uma associação que representa milhares de famílias educadoras no Brasil, eu sou um pai homeschooling. Na verdade, eu sou já quase um avô homeschooling, porque o meu neto nasceu, meus filhos estudaram em casa, hoje eles são adultos, estão felizes, tranquilos, sociáveis, produtivos na universidade e no mercado de trabalho. Na verdade, assim, com todo o respeito que eu tenho aos demais participantes, especialmente aqueles que se opõem, aqui nós não estamos reagindo às pessoas, estamos reagindo às ideias. O deputado Lincoln Portela, que é um companheiro de jornada aí, nos últimos 10, 11 anos, a gente caminha juntos, discutindo e conversando, já estivemos em inúmeras audiências como essa, e com certeza, assim como acontece na Colômbia, no Paraguai, no Chile, assim como acontece no México, assim como acontece nos Estados Unidos, no Canadá, nos países dos BRICS, né? Na própria Índia, na Rússia, na África do Sul, países de governos de esquerda, de direita, de centro, eles superaram essa discussão ideológica e até certo ponto me permitam, em frutífera, sobre questões como socialização plenamente superadas, países que já estão há muito tempo, países de regimes de governo diversos e com situações e problemas semelhantes aos nossos e que reconheceram o direito dos pais de educarem seus filhos. Isso é importante que se diga. O Lincoln Portela, ele usa uma expressão muito interessante, que é que ela está relacionada à modalidade, assim como o EAD, o ensino à distância, é uma modalidade de educação, a educação escolar é uma modalidade de educação, a educação domiciliar ou o ensino domiciliar, como queiram chamar, é uma modalidade de educação. Agora, essa pergunta, sendo bem objetivo, Aline, o pai não precisa saber todos os conteúdos para ensinar os filhos, até porque o professor também não sabe, ele precisa estudar. E como pai, eu não sou da área de educação, nem da minha esposa, não somos pessoas abastadas economicamente, muito, muito até distante disso, dessa realidade que somos, e nós fizemos homeschooling como muitas famílias, até sem uma formação universitária, fizeram homeschooling com absoluto sucesso, eu poderia citar vários, mas não temos tempo para isso. O que acontece é que esse preparo, a gente precisa entender que homeschooling, a educação domiciliar não é ensinar conteúdo, trabalhamos com os conteúdos, com os nossos filhos sim, mas não é ensinar conteúdo, a educação domiciliar é ensinar a criança, o filho, o educando, a ser um sujeito do conhecimento, a ser um autodidata. Aqui há uma diferença muito grande, porque na escola, e tem que ser assim, numa sala de aula, um professor com 20, com 30 alunos, cada um tem um estilo de aprendizado diferente, cada um tem um ritmo de aprendizado diferente, precisa haver, claro, um projeto pedagógico único, nós entendemos isso perfeitamente. Mas em casa, os pais têm essa liberdade. Eu digo sempre, o homeschooling é para todos, sim, mas não é para todo mundo. Quando eu digo é para todos, mas não é para todo mundo, para que não fique tão paradoxal, eu quero dizer o seguinte, os pais que entendem que podem fazer homeschooling, eles vão lá, porque é um direito para todos. E a Constituição Federal, aqui eu queria só ressaltar um entendimento que eu tenho diferente, com todo respeito ao deputado Rogério Correia, mas eu entendo que o artigo 205 da Constituição, quando ele diz que é um dever do Estado e da família, está correto, mas aí isso nos leva a um segundo questionamento, que é se é um dever do Estado e da família, quem é que tem a primazia, a prioridade, no direito de escolher a modalidade de educação para ministrar os filhos. Aí os tratados internacionais de direitos humanos, como o Pax José da Costa Rica, que dizem claramente que os pais têm o direito, sim, de ensinar aos seus filhos até suas crenças e valores, e a própria Declaração Universal de Direitos Humanos, o seu artigo 26º, diz que os pais têm prioridade no direito de escolha do gênero de instrução a ser ministrado aos seus filhos. O próprio Lincoln Portela aqui, o deputado Lincoln, falou que a educação domiciliar acontece o tempo todo e acontece mesmo. Então, enquanto a mamãe está fazendo um bolo na cozinha, e ali está com o filho, com a filha, e a gente vai trabalhar 200 gramas de margarina, e a gente vai entender como é que se pesa isso, como é que se mede 200 ml de leite, a fermentação do bolo é um fenômeno químico, então, assim, vamos entender esse processo também, quando a gente vai a um parque, a uma praia, enfim, qualquer lugar sempre é tempo de aprendizado. Então, assim, esse trabalho que os pais fazem não é necessariamente o de professores, é o de facilitadores, e tem pais que contratam tutores também, como até está previsto aí, no parecer da deputada Luísa Canziani, quando ela coloca essa questão aí do nível superior para os pais, e aqueles que não tiverem podem, então, contratar tutores. Obrigada, Henrique, eu vou precisar ser justa com o tempo para dividir os quatro certinho, seu tempo já passou um pouquinho, fui generosa. Eu preciso terminar a primeira rodada de perguntas, com o especialista, em seguida o passo para a réplica dos deputados. Agora, Romualdo de Oliveira, presidente da Associação de Política e Administração da Educação. Vocês são contrários ao homeschooling, por quê? Em primeiro lugar, eu queria reivindicar o editorial do Estado de São Paulo, deste sábado, em que ele chama a atenção que no contexto dos problemas educacionais que nós temos, esta não é uma discussão prioritária. Quer dizer, a discussão prioritária é nós desenvolvermos políticas para enfrentar os enormes danos que a pandemia causou à educação. Em segundo lugar, eu queria chamar a atenção que me parece que há uma confusão na fala do deputado Linco Cortella e do Henrique Dias, que confunde educação com educação escolar, porque educação é um processo de socialização que existe em qualquer contato humano, onde os pais evidentemente têm prioridade. Portanto, a questão da formação moral, dos valores, é essencialmente um dever da família. É por isso que nós achamos que a escola pública deve ser neutra em termos de religião. Portanto, não tem que ter espaço na escola pública para o ensino de religião, porque isto é uma tarefa do âmbito da família. Agora, a tarefa de transmitir a herança cultural da humanidade, isto é um trabalho especializado, que só professores que desenvolveram estudos específicos têm condição de fazê-lo. E para isso, na nossa sociedade, existe a escola. É a instituição especializada para fazer isto. Nesta medida, tem um aspecto que é importante a gente destacar do ponto de vista jurídico. É que o sujeito do direito à educação é a criança, não é o pai. Neste sentido, o fato da criança ser o sujeito do direito à educação, nós não podemos impedir-lhe de ter determinadas vivências que são fundamentais para a vivência na sociedade contemporânea. E aí, quando nós falamos de socialização, há uma socialização intrínseca à escola pública, que é a socialização da convivência na diversidade, que é uma competência absolutamente essencial para a vivência no século XXI, que a criança está sendo privada. Ou seja, a opção pelo homeschooling, opondo família à escola, faz com que estas crianças sejam prejudicadas no seu processo de formação. E, portanto, eu acho artificial esta oposição da família e da escola. Cada uma tem suas funções e suas atividades insubstituíveis no processo de formação integral da criança. E, por último, eu queria chamar a atenção que a escola para todos é uma conquista no liberalismo do século XIX. Ou seja, foi estendido esse direito à educação escolar em praticamente todos os países do mundo. E acho que é importante a gente pensar nisso. Eu não queria me deter em debates constitucionais aqui, mas eu acho importante nós dialogarmos com o parágrafo 3º do artigo 208 da Constituição, que diz que é dever do Estado realizar a matrícula e exelar pela frequência à escola. O homeschooling, nesse sentido, ele desrespeita este aspecto da Constituição Federal. E, por último, eu queria chamar a atenção que me parece descolado do contexto a citação do artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por quê? Porque lá se diz que a família tem o direito de escolher o tipo de educação que a criança deve ter no contexto de uma escolarização. Portanto, é razoável que a família escolha o tipo de educação escolar que a criança quer. Agora, pensar esse aspecto descolado do contexto do artigo 26 da Declaração, me parece equivocado. Muito obrigada, Romualdo. Vamos agora às réplicas. Primeiro com os deputados, começo com o deputado Lincoln Portela. A primeira coisa que eu gostaria, respeitosamente, de deixar é que é preciso tirar esse viés de que quem faz a educação domiciliar faz por uma questão religiosa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, é preciso descolar essa questão da religião. Outra coisa, quando a Constituição de 88 fala sobre educação, ela está falando de educação, de escolaridade, escolaridade mesmo. Agora, eu pergunto-lhes uma coisa, nós temos hoje 44,5% de jovens até 19 anos evadidos das escolas públicas ou das escolas estaduais. O Brasil está em 57º lugar, perde apenas para três países em relação ao PISA. Eu não quero entrar nessas questões. Por que é que os pais, por que é que essas crianças que estão fora da escola hoje e que não passam pela educação domiciliar, não são punidas, denunciadas aos conselhos tutelares e nem tão pouco ao Ministério Público, e os seus pais não sofrem ameaça de perdê-los. Agora, quando o pai está educando o filho ou escolarizando o filho também em casa, ele sofre penalidades por tirar o filho da escola. Então, percebemos aí uma discriminação em relação aos pais que escolheram, por essa modalidade, por essa naturalidade do ensino, que gera um produto final de qualidade comprovadamente muito melhor. Outro detalhe também, não existe custo. Não existe custo algum. Pelo contrário, o custo diminui. Diminui o custo do combustível, o custo da condução, o custo de alguém para levar a criança ou não, o custo do pai ter que se deslocar do trabalho ou não, dependendo da idade da criança. O que a escola, às vezes, mesmo a escola pública, nós percebemos que existe um custo, sim. E há um custo, às vezes, até de aulas particulares que as crianças têm que receber em casa. Então, realmente, nós estamos percebendo que essa questão de bullying, de sexualidade, não existe. Essa questão de socialização. Nós socializamos em casa, nós socializamos nas praças, nós socializamos nos clubes, nós socializamos nas religiões das mais diversas, nós nos socializamos nos campos de futebol, nos campos de vôlei, de basquete, no esporte. Por que que essa história, que não está colocada na Constituição, que a escola é para socializar, é batida dessa maneira? Muito antes, pelo contrário. Muito antes, às vezes, às vezes, eu não posso generalizar, às vezes, o tipo de relacionamento que se tem na escola está afastando crianças da escola, não generalizo. Então, o que eu quero dizer é que nós estamos apresentando essa modalidade para que haja crescimento. Qual criança, até hoje, já reclamou, já fez uma denúncia no Ministério Público? Qual adolescente já fez uma denúncia no Ministério Público ou no Conselho Tutelar? Que ele está sendo obrigado, coagido, cooptado pelos pais para receberem a educação domiciliar. E concluindo, todos aqueles que fazem a educação domiciliar, quando chegam no vestibular, recebem as melhores notas. E essa questão também dos pais terem um nível cultural melhor, é clássica a história de Ben Carson, nos Estados Unidos, que recebeu a educação, que foi até secretário de Donald Trump até pouco tempo atrás, ministro de Donald Trump, aí ele recebeu a educação domiciliar através de sua mãe, que trabalhava como doméstica e que não tinha escolaridade, que não era alfabetizada, era uma alfabetização muito relativa, que pegava emprestado os livros das patroas para ensinar os seus dois filhos. Ben Carson foi resultado disso. Então, não há custo, muito antes, pelo contrário, há economia para o Estado nesse sentido. Só essas colocações que são, para mim, importantes também, dentre outras coisas, eu não quero tomar o tempo dos outros companheiros. Deputado Rogério Corrêa, o deputado Lincoln Portela mencionou o PISA, o PISA que é o Teste de Qualidade Internacional de Educação. O Brasil, isso antes da pandemia, ele estava na segunda posição, segunda economia mais desigual do ponto de vista educacional, entre as 79 que participaram do levantamento. De que forma que a educação familiar, domiciliar, poderia interferir nesses resultados? Veja bem, eu acho que poderia, neste caso, piorar. Aliás, me permito aqui, me desculpe, Lincoln Portela, mas cada vez que eu escuto vocês darem os argumentos em favor da homeschool, eu fico ainda mais contra. Vou explicar por quê. Um deles é esse. É claro que nós teremos índices ainda piores, porque uma parte do nosso recurso terá que ir para a homeschool, homeschool, se ela for, de fato, para todos. Agora, se ela for o único modelo, imagine retirar das crianças o direito de querer ir às escolas, porque ela só terá a homeschool. Então, se for um modelo para ser implementado para todos, como disse o professor Rick Dias, nós teríamos que retirar as crianças das escolas e implantar este modelo. Esse modelo seria para todos. Eu jamais recomendaria a meus filhos, a meus netos, se abster de uma convivência escolar, porque lá ele vai conviver também com outras etnias, ele vai conviver com os negros, com índios, ele vai conviver com portadores de deficiência, com gêneros diferentes, e, portanto, combate-se, assim, o preconceito. Eu acho que este modelo homeschool, ele pode estimular o preconceito, assim como pode estimular o elitismo. Então, este argumento de que estes que estão no homeschool têm melhores condições de aprender e passar no vestibular, é exatamente porque quem está aprendendo aí são esses que estão no alto setor da sociedade. Não adianta dizer que esse homeschool seria igual para aqueles que são das favelas, dos morros, que têm condições muito mais difíceis de ter acesso, caso esse fosse um modelo único, às homeschool. Então, nós estaríamos tirando dessas crianças realmente a capacidade de aprender melhor os conteúdos. Se me permita, Rir, os professores não são achados na rua, não. Não é assim, não. Eles são formados, eles aprendem para poder ensinar, eles têm concepções nas escolas, eles estudam também nas faculdades de educação, que vão lhes garantir tanto os conteúdos como um modelo de aprendizagem. Por isso, eles são importantes, professores e professoras. Não é possível dizer que a família substitui esses professores e professoras. Assim como tem razão o Romualdo, professores e professoras não substituem a família, que tem também um outro papel na sociedade. Agora, os dois são muito importantes. Então, realmente, eu acho que o homeschool seria, no Brasil agora, então, ainda pior, porque nós estamos num modelo que é economicamente, ainda precisamos de mais recursos, precisamos de ampliar os recursos do Fundeb, ampliar os direitos aos mais pobres, de ter acesso às universidades de maneira mais completa, aos negros e negras que têm um acesso à educação hoje de qualidade ainda inferior aos brancos, porque o preconceito fez com que economicamente os negros tivessem menos oportunidade na sociedade. Acho que tudo isso é que garante essa pluralidade. Então, eu acho que o modelo que nós aprovamos na Constituição de 88, ele teve muitos avanços, e eu termino aqui, para não ocupar o tempo, mas teve muitos avanços. Às vezes, vejo as pessoas reclamar da educação pública, que é a da educação no Brasil, mas eu me lembro de antes de 88, onde a educação não era para todos, e nós tivemos muitos avanços depois da Constituição de 88. Então, colocar a homeschool, ou fazer como o presidente Jair Bolsonaro quis fazer, de privatizar a prestação de serviços, como queria fazer com a PEC 32, seria também um erro ainda maior, que é retirar a educação pública daquilo que ela avançou até hoje. Então, eu sou um defensor da educação pública no Brasil, e acho que ela tem que ter mais recursos e cada vez mais qualidade. Viva a educação pública no Brasil, assim como viva o SUS, o Serviço Único de Saúde. Viva o Serviço Público Brasileiro. Riqui Dias, presidente da Associação de Ensino Domiciliar, que defende esse tipo de modalidade no Brasil, as crianças que, porventura, fossem submetidas a essa modalidade de ensino, elas estariam também vinculadas a uma instituição formal de ensino para acompanhamento? Como que funcionaria? Bom, Aline, eu vou responder a sua pergunta, mas assim, eu não posso deixar passar algo que ficou mal entendido. Em nenhum momento eu disse aqui, ou eu dei a entender, eu teria que ser muito ignorante, eu teria que ser muito burro para dizer aqui que homeschooling é para todos como um substituto da escola. Eu disse que é para todos quando se diz que o homeschooling é elitista, porque as famílias que querem fazer, pobres, ricas, de classe média, não importa, elas fazem. Então, há um equívoco aqui, nesse sentido, nunca dei a entender isso, nunca disse isso, muito pelo contrário, seria uma grande burrice pensar sobre isso. Segunda coisa, que o homeschooling e as famílias, professor Romualdo, nunca se opuseram à escola. Nos países onde o homeschooling foi reconhecido, a família se aproximou mais da escola, a escola se aproximou do homeschooling, inclusive existem escolas Umbrella, que eles chamam as escolas guarda-chuva, que até fornecem material pedagógico até para essas crianças, os pais matriculam as crianças nessas instituições, já respondendo aqui a professora Aline, a nossa apresentadora, e recebem dessas famílias, recebem da escola um projeto pedagógico, e as crianças não frequentam a sala de aula. Por isso que eu falei no início, que a gente precisa tirar o homeschooling dessa questão aí, dessas discussões ideológicas, infrutíferas, superadas, só eu tenho 12 anos que eu discuto isso, com deputados, com senadores, nos três poderes, está muito claro, o STF já determinou, já averigou que a Constituição diz, o homeschooling não é inconstitucional, e da mesma forma, então, assim, jogar a escola contra a família nesse sentido, isso, assim, é uma questão, assim, que nos assusta, porque, assim, nós não estamos nos posicionando contra a escola, nós estamos nos posicionando a favor da escolha, porque, assim, educação plural, pluralidade de ideias, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, ótimo, desde que seja na escola. Então, se é só na escola, se é só na escola, se esses pensadores, que o professor Ramualdo falou, eu não posso apresentar nos livros, nos artigos que eles deixaram escritos, só na sala de aula, se é só na escola, então a gente não tem democracia, porque, aonde não há liberdade, não há educação. Então, assim, vivemos, então, uma ditadura educacional, pluralismo, sim, convive com a diferença, sim, socialização, sim, desde que seja, só na escola. Aí, não tem como conceber. Aí, eu posso dizer também, viva a família que está lutando para acabar com isso, porque, quando nós tivermos a educação no auxiliar regulamentada, no Brasil, reconhecida, ela vai ter que ser em algum momento, porque o número só cresce exponencialmente, como o nosso país é muito incompetente na fiscalização, a gente sabe, assim, que 98% das famílias que estão fazendo, e devemos ter hoje quase 50 mil famílias no Brasil que praticam, e que, assim, continuam praticando, porque o número só cresce, é preciso se entender que esse fato é um fato consolidado, nós não estamos pedindo nenhum tipo de favor, não estamos nos opondo à escola, volto a dizer, não somos contra a escola, somos a favor da escolha, se quiséssemos a desobediência civil, já estaríamos fazendo isso, mas por que nós estamos aqui discutindo? Desde 1993, com o deputado João Teixeira, inclusive deputados do partido do PT, que hoje se opõe à educação no auxiliar, já manifestaram serem favoráveis, e manifestaram, inclusive, escrevendo projetos de lei, então, assim, são quase 30 anos que se discute, agora é hora de se votar, e se devolver esse direito à família, o direito de escolher, porque o pai que colocar o filho na escola, ele vai colocar, porque ele entende que a escola é o melhor para o filho dele, e o pai que quiser uma outra modalidade de educação, ele também vai fazer. Obrigada. Os países onde, pois não. Obrigada, eu vou passar para o presidente da Associação de Política e Administração da Educação, para o contraponto, e, finalmente, depois dele, as considerações finais de cada um, nós ainda temos 10 minutinhos de programa, então, vou pedir agilidade, depois da resposta do Romualdo. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que a educação em casa não funcionou. A experiência que nós tivemos agora, durante a pandemia, em que uma parte muito grande da população não teve acesso ao ensino remoto, fez com que os pais demandassem uma urgência do retorno às aulas, por entender que a escola é insubstituível nessa tarefa de transmissão do conhecimento. A questão dos valores, aí eu acho que é importante a gente resaltar que essa é uma função da família, e a família a faz colaborativamente com a escola. A segunda coisa que eu queria chamar a atenção é que a seletividade do homeschooling é muito alta, quer dizer, só tem condições de embarcar numa proposta de homeschooling aquelas famílias com melhores condições socioeconômicas. Essas crianças, obviamente, quando vão para o sistema escolar, vão ter boas notas, como teriam se estivessem lá fora, se estivessem no sistema. O grande problema, e é por isso que nós estamos atrasados no PISA em relação a outros países, é que nós não conseguimos garantir educação de boa qualidade para os pobres, para os negros, para os índios, para os excluídos. Esta tarefa, a escola é insubstituível. A outra questão que eu queria chamar a atenção é que a Constituição Federal dá amparo para a questão da socialização, quando ela diz que uma das funções da educação é educar para a cidadania e para o trabalho. A cidadania quer dizer a possibilidade de viver em sociedade, e, portanto, de conviver com a diferença, de conviver com o diferente, e que, neste sentido, é só a escola pública que tem condições de fazê-lo. É claro que eu posso socializar no meu clube, eu posso socializar na minha igreja, mas eu vou socializar entre iguais. A questão da socialização é a socialização numa sociedade plural, complexa e diversa. E, portanto, é necessariamente socializar como diferente. É esta tolerância que a escola pública tem condições de fazer. E, óbvio, que temos imperfeições. Por quê? Porque o projeto de uma educação para todos no Brasil foi sempre historicamente sabotado. Nós não temos uma experiência de garantir a escola de boa qualidade para todos. E é neste sentido que eu acho que é, digamos, o bom combate. E, nesse sentido, eu chamaria tanto o deputado Lincoln Portela quanto o Rick, unem-se a nós na defesa de uma escola de qualidade que seja capaz de combater o bullying que existe, assim como existe bullying nas famílias e nas exceções, é obviamente, mas no sentido de criar esse espaço de uma socialização para todos e garantir uma cidadania que os países desenvolvidos garantiram há 100 anos. Neste sentido, a nossa tarefa de garantir educação de qualidade para todos numa escola inclusiva é o grande combate educacional que nós temos que fazer. O grande problema não é a gente legislar para os nossos filhos, é a gente legislar para os milhões de excluídos na sociedade brasileira que estão privados da escola pública, não porque não querem, mas porque o Estado não lhes garante uma escola de qualidade. Este é o combate que vai fazer o Brasil se jogar para o século XXI. Não legislarmos pela exceção para, digamos, ressaltar eventuais problemas que devem ser combatidos, mas que só a Constituição conjunta terá condições de dar esse passo adiante. Obrigada, Romualdo. Eu vou agora para as considerações finais de cada um. Por favor, rapidinho, começando com o deputado Lincoln, depois o deputado Rogério, Rick e Romualdo. Eu não sei o porquê que apenas um lado fala de preconceito. Quando o preconceito está contra o homeschooling. Não se aceita o homeschooling por preconceito, dizendo que ele é elitizado. É um equívoco, meu querido e amigo, parceiro, irmão, Rogério Corrêa. Nada disso. Nós temos negros, nós temos homossexuais, nós temos pessoas de todas as maneiras possíveis, de todas as religiões. temos pessoas que são, que professam ateísmo e que fazem educação domiciliar. É preciso desmistificar, desmistificar que educação domiciliar é para um nicho religioso, para um nicho preconceituoso. É preciso tirar esse preconceito. Nós temos negros, nós temos homossexuais, nós temos pessoas pobres, pessoas carentes, não a custo, que fazem educação domiciliar. A educação domiciliar ela é facultativa. Pelo amor de Deus, em momento algum, nem eu, nem Henrique, não posso falar por ele agora, defendendo, mas em momento algum, quem defende a educação domiciliar fala mal da escola pública. Eu não estou falando mal da escola pública. Quando eu dei um dado sobre a escola pública, eu dei um dado para que entendêssemos o que está acontecendo em nível de perseguição daqueles que fazem a educação domiciliar. Não é falar da escola pública, é apresentar a educação domiciliar como alguma coisa, uma modalidade, como facultativa para todos. e, bem claro, o projeto é, haverá sim uma participação da escola, provas serão feitas na escola, podemos fazer provas na escola de seis em seis meses, uma vez por ano, não estamos penalizando ou entrando com preconceito em relação à escola. Nós queremos é tirar o preconceito que se joga em cima da educação domiciliar em cima dos pais que fazem educação domiciliar, porque é preciso entender que a pluralidade é plural, se é plural, então eu tenho e devo abrir espaço para aquilo que é facultativo, para essa modalidade que pode muito contribuir com o país. Uma coisa é estarmos numa pandemia também com pessoas que não estavam preparadas para receberem os seus filhos do que pais cuidadosos, não que os outros não fossem, que já conhecem do que é educação domiciliar, que já participam disso, é bem diferente do momento da pandemia, tanto que a pandemia não afetou as crianças, aos adolescentes que fizeram a educação domiciliar. Então, é só para dizer que o preconceito é ao contrário, está em cima da educação domiciliar. Obrigada, desculpa, preciso passar à frente, deputado Rogério, por favor. Obrigado, obrigado a todos vocês, viu? Muito obrigado a Romualdo, muito obrigado também a todos que aqui estão, Rogério Correia, muito obrigado ao Rick, muito obrigado à Aline, e obrigado também aos telespectadores. Deputado Rogério. Muito bem, o Lincoln, olha, primeiro, eu vou agradecer também você pelo debate, o debate de ideias é sempre bom, a nossa democracia convive exatamente disso, então é importante que a gente faça esse debate rico também no parlamento. Agradecer ao Rick, ao Romualdo pelas ideias colocadas e à Aline pela condição do programa. Eu queria apenas dois pontos reforçar, o primeiro deles é que você, Limpocita, e que nós no Romo Escurso poderíamos ter também os negros, homossexuais, religiosos, de diversos tipos, mas é como o professor Romualdo disse, eu acho que isso tem que estar junto, não separado, cada um no seu campo. Por isso a escola pública ela é tão essencial e eu a defendo tanto, porque ali nós podemos trabalhar melhor para diminuir os preconceitos que podem adivir dessa separação na sociedade. Então, essa convivência coletiva é, no meu entender, o melhor preceito para que a gente diminua os preconceitos que existem na sociedade, estando ali unidos e estudando negros, brancos, homossexuais, héteros, religiosos, não religiosos, religiosos de todas as espécies. Eu acho que a escola pública, ela, essa convivência, ela é muito importante para a formação social, uma formação mais plural e não separadamente. Então, esse é o preceito que eu reforço no que o professor Romualdo colocou. O segundo é que não há nenhuma incoerência nisso e o fortalecimento também da unidade familiar. Bem, porque, veja bem, professores, nós sempre colocamos algo como essencial. Nós chamamos, às vezes, dever de casa, para casa, que é exatamente para fazer com que a família, ela se intere também daquilo que o aluno está aprendendo, para que ela possa influenciar também no aluno, influenciar na escola, corrigir, se for o caso, fazer com que professores também aprendam com aqueles ensinamentos da família. Por isso, professores fazem questão de chamar reunião com pais, alunos, e a gente insiste, muitas vezes, o pai não vai, a gente fala, você tem que ir lá para conviver também os pais entre os outros, fins de semana, coletivos nas escolas. Isso é muito rico, principalmente em escolas públicas, de periferia, mas em geral, também as escolas particulares têm essa função também. Então, eu realmente acho que o homeschool não é a melhor opção. Se nós considerarmos o Brasil atual, fica ainda mais nítico. E o exemplo que veio, infelizmente, com a pandemia, mais ainda, na pandemia, o que faz falta à escola, o que os pais, hoje, insistem, insistiram para que nós retomássemos a escola, mesmo ainda não estando em condições tão ainda prudentes, mas é que o sentimento era esse. Os filhos separados em casa, eles acabam faltando neles algo. Eu vi isso com a minha neta, que ficou aqui em casa muito, que falta fazia ela ir à escola. Deputada, precisa encerrar e passar para os especialistas. Então, eu acho que, termina nessa questão da pandemia, nos demonstrou ainda mais a necessidade da escola e da escola pública. Eu faço questão de fazer uma grande defesa. Mas, parabéns para o nosso debate. Muito obrigado. Rick Dias e Romualdo de Oliveira, por favor. Eu queria agradecer à TV Câmara, agradecer a você, Aline, agradecer ao professor Romualdo, ao deputado Rogério Correia, ao deputado Lincoln Portela, pelo debate. Quero dizer a vocês que o homeschooling no Brasil é um movimento grande, é um movimento consolidado, é um movimento imparável. Quero ressaltar que tem nos estudos, e eu posso mostrar a vocês depois, ao contrário do que foi dito aqui, em todos os países onde a educação domiciliar foi reconhecida ou regulamentada, ela deu certo, sim. Esse jovem, segundo estudos, no Chile, no Canadá, nos Estados Unidos, em países da Europa, diz que esses jovens têm de 15% a 30% resultados acadêmicos melhores do que os seus pares em escolas públicas. Volto a ressaltar, não é um movimento anti-escola, esse debate e o que está acontecendo aqui faz parte de um processo, o Lincoln Portela veio falando da neofobia, existe sim um medo do novo, mas assim que for regulamentado, tudo vai se assentar e eu acredito que a escola vai melhorar, porque a nossa escola, ela também precisa ser repensada. Assim como vocês, eu sou brasileiro, trocaria, e gosto muito de futebol, trocaria os títulos que a gente tem por posições muito melhores nos índices de desenvolvimento, tanto de vida como educacionais e faço coro com vocês nesse sentido, mas não posso ressaltar que nossa luta não é contra a escola, mas pela liberdade educacional, e se for só na escola, não é liberdade. Muito obrigado. Obrigada, Riqui. Romualdo de Oliveira, para finalizar. Eu queria agradecer a oportunidade, eu acho que é um prazer a gente trocar ideias a respeito de questões da educação, absolutamente fundamental para o país, e acho que esta pluralidade, esta capacidade de ouvir o outro e que tem a ver com esta ideia da pluralidade e da socialização que a gente entende que a escola tem condições de fazer. Eu queria lembrar que em 1996 a Unesco lançou um livro chamado Educação, Tesouro a Descobrir, que era a ideia de quais seriam as necessidades para a educação do século XXI, e um deles que me parece fundamental para esse debate é o aprender a viver juntos, ou seja, num mundo cada vez mais diverso e mais plural, nós temos que aprender a viver juntos, viver juntos, trocar ideias, esse espaço de socialização só a escola tem condições de fazer, porque no campo de futebol eu fico na torcida do meu time, eu não interajo com o outro, o grande desafio é a gente interagir com o diferente, aprender com ele, respeitar a sua existência, essa é a ideia da diversidade do século XXI. E por último, eu queria chamar a atenção num ponto que eu mencionei no início, que a educação é um direito da criança, nós não podemos privar a criança deste direito de socializar que só a escola pública tem condições de garantir. Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade e desejar boa sorte a todos e a todos nós no Brasil na educação e na vida. Obrigada de novo, Romualdo de Oliveira, Rick Dias, deputado Rogério Correia e deputado Lincoln Portela e você que nos acompanhou no Expressão Nacional sobre Homeschooling pela TV, pela tela grande, se você perdeu algum pedacinho, vai lá no canal da Câmara dos Deputados no YouTube ou então vai na rede social no Instagram, lá tem o link completo do programa. Muito obrigada a você que sempre nos acompanha. Até a próxima edição. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti